Israel Adesanya e Yoel Romero finalmente vão colidir, é no UFC 248 desse sábado. E no vídeo de hoje vou deixar o meu palpite para quem vai deixar a T-Mobile Arena em Las Vegas com o Cinturão dos Médiuns. Desde já adianto que foi bem difícil fazer essa escolha, né? O Romero e Adesanya são dois dos lutadores mais perigosos da história dessa categoria e tem muito mais forças do que fraquezas. Mas como no final das contas essa é a minha função aqui, não posso me omitir. Vamos à análise. Acho que é bem lógico o primeiro raciocínio sobre o casamento ser. Bom, a gente de um lado tem um campeão mundial, vice-campeão olímpico de wrestling estilo livre. E de outro lado tem um faixa azul de jiu-jitsu que começou a treinar lutas agarradas há só 6, 7 anos. Então o cubano provavelmente vai manusear o garoto e arremessá-lo de um lado para o outro com muita facilidade. Acontece que a história não é muito bem essa. E começando do ponto de vista do Romero, eu faço uma pergunta a vocês. Alguém aí já viu o Romero trabalhando duro por uma queda no UFC? Digo, tentando de novo e de novo a qualquer custo? Como o Habib Nurmagomedov, por exemplo, que nem tem o pedigree do wrestling do Romero? Eu não vi. As evidências mostram que até hoje no UFC o wrestling foi tratado pelo Romero como algo de oportunidade, só quando a situação se apresenta. Ou vocês acham compatível para um cara que foi um dos melhores wrestlers da década, venceu os melhores da sua geração em 13 lutas no UFC, ter uma média de uma queda e meia por luta? As evidências estão aí. Romero não quedou nenhuma vez Rony Marques, Derek Bronson e Ronaldo Jacaré. E esses três juntos quedaram ele seis vezes. Para mim é muito claro que no MMA o Romero não entra para lutar wrestling. Por melhor que ele seja, o wrestling é apenas um acessório do seu jogo. Caso parecido talvez com o José Aldo e seu jiu-jitsu e Justin Gates e seu wrestling. O cubano tem um total de zero vitórias por finalizações na carreira. Isso já é um grande indício de que trabalhar embaixo não é o seu plano A. Ah, Renato, mas ele não procura finalização, ele não é do jiu-jitsu. Ele procura o ground and pound, bater no chão. Bom, via ground and pound construído de botar para baixo e trabalhar por cima, ele só tem uma vitória no UFC, que foi contra o Lioto Machida. Porque todos os outros nocautes técnicos do Romero que terminaram no chão foram construídos com knockdowns. E por que isso? Porque ele é maluco? Porque ele quer melhorar em outras áreas? Bom, o Romero hoje tem quase 43 anos, mas ele estreou no MMA com 32, 33. Ou seja, ainda relativamente jovem. Mas algo que sempre foi a realidade dele lá atrás e ainda é hoje, é que ele carrega um caminhão de massa muscular. E aí tem aquela colinha escolar, né? Massa muscular cobre o oxigênio e isso leva à fadiga. Se o Romero entra para fazer força de maluco tudo que tem no primeiro round, ele nem levanta do banquinho no segundo. O próprio Justin Gaeth, que citei antes, já disse publicamente que não usa o wrestling no MMA com medo de morrer no gás. E um atleta desse que late, entende melhor do que ninguém, a importância de estar pronto para o longo prazo, que está disputando uma maratona e não correndo 100 metros rasos. Agora, pode ser que pressionado pela idade, ou por essa provavelmente ser a sua última chance de ser campeão do UFC, bata aí um senso de urgência, ele entra em modo desespero, fazer algo que nunca fez antes e entrar para definir rápido. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, Romero é um mestre em conservar energia. Reassista as duas lutas contra Robert Whittaker, por exemplo. Você vai ver que na maior parte do tempo ele não está fazendo nada, está meio que se fingindo de morto, circulando de um lado para o outro. Se o adversário não forçar a reagir, né? Que não foi o caso nem do Whittaker, nem do Borrachinha, que o pressionaram, aí que ele não faz nada mesmo. Romero é inteligente, sabe muito bem que pela forma como o seu corpo é construído e pela idade, sua gasolina é bem limitada, finita. E aí, durante uma luta de 25 minutos, ele escolhe 3 ou 4 momentos para pisar fundo no acelerador, partir com tudo para cima, de 0 a 100. Todas essas vezes geram um Deus nos acuda de fato, mas são poucos momentos e selecionados. Então, por todos esses fatores, não acho que do dia para a noite, Romero vai virar um wrestler pragmático, que vai entrar para se jogar nas pernas do Adesanya e tentar o chain wrestling, né? O wrestling em cadeia de uma técnica para outra, até a muito custo conseguir botar para baixo. Ficaria muito surpreso se isso acontecesse, seria uma grande queda de paradigma na carreira dele. Até a vitória por ground-upound, que eu acabei de citar contra o Lyoto Machida, não foi premeditada, planejada. Eles se engancharam num clinch, né? No centro do octógono, Romero viu a oportunidade, passou o pé, jogou o brasileiro para o chão e o acompanhou. E você soma essa realidade do cubano ao fato de que o Adesanya não foi quedado muitas vezes no UFC até hoje, mesmo com todo mundo entendendo que esse é o ponto fraco do cara, porque o sistema de defesa de quedas dele, muito baseado na movimentação e na evasão lateral, é excelente. Ele não para em nenhum momento na frente dos adversários e sua constante troca de base dificulta as coisas, principalmente para um cara que gosta de entrar nos single legs como o Romero. Curioso notar que o Bronson quedou mais vezes o Romero do que o Israel Adesanya, mais uma prova de como o cubano joga solto em relação ao wrestling no MMA. Isso tudo me indica que a gente vai ter uma luta rolando majoritariamente em pé. E uma vez em pé, estamos falando de um striker extremamente habilidoso, ambidestro, com todos os golpes no arsenal, com uma facilidade mecânica fantástica, bem mais rápido, 13 anos mais jovem e apoiado por envergadura superior em 16 centímetros. Do outro lado, tem uma massa bruta, o Coisa do Quarteto Fantástico, um cara que seus adversários dizem que cada golpe acertado nele dói a mão, um power punch rústico, que pode matar até um búfalo com golpes singulares, mas tecnicamente faz mais o feijão com arroz bem temperado. É jab direto, muito overhand, e chute pisão lateral para manutenção de distância. Até a famosa joelhada do Capiroto, que cito bastante aqui, é um evento raro, ele nocauteou dois caras dessa forma, o Chris Weidman e o Clifford Starks. Dois wrestlers que no caso do Weidman estavam tentando entrar em queda e no caso do Starks teve o cacuete, o reflexo de abaixar a cabeça e mudar de nível no momento em que o Cubano pulou. Portanto, esqueçam, nenhuma dessas situações vai acontecer com Adesanya, que não tem esse cacuete e jamais entraria em queda no Romero. E a chance do Cubano, que de fato tem uma impulsão extraterrestre, chegar no rosto do Romero, que tem 1,94m de altura, é pequena. Isso porque o Adesanya é um lutador extremamente reativo, ele não vai oferecer uma chuva de fogo como oferece geralmente o Borrachinha. Basta notar que até nos momentos de mais emoção, com adversários feridos, por exemplo, ele é contido, frio, paciente. Vocês lembram da luta contra o Anderson Silva? Houve pouca ação exatamente porque o Adesanya, de forma inteligente, não caiu na teia da aranha, né? Não fez o jogo do Anderson Silva, que é um exímio contra-golpeador. É óbvio que o Adesanya precisa respeitar o poder de fogo do Romero e, tecnicamente, tentar driblá-lo a qualquer custo. Mas esqueçam as danças, as provocações e a personalidade fora do octógono. Dentro dele, o Adesanya é metódico, pragmático, não se abre tanto a risco assim como muita gente gosta de imaginar. Pelo contrário, ele procura estar sempre fora do alcance, da envergadura do adversário com a sua movimentação. Para fechar esse arco da trocação, eu concluo que o Adesanya não está indo para brigar, sair na porrada com o Romero na curta distância e para a loteria sair girando o braço até alguém cair. Isso seria prejuízo para ele. Pelo contrário, o mais provável é que ele vai usar esse alcance superior para pipocar Jeb na cara do Romero circulando durante 25 minutos e se mantendo longe da treta, das incursões do cubano. Acho, inclusive, que o neozelandês só vai acelerar, se abrir a mais risco lá para 15, 20 minutos de luta se ele entender que o coroa está diminuindo bastante o ritmo e que o maior perigo já passou. Até lá, esperem uma luta cardiovascular, de muita movimentação, o famoso stick and move do boxe, enfia a faca e sai correndo. Os adversários em comum são experiências relevantes e precisam ser levados em conta. A similaridade é que ambos dominaram e venceram Brad Tavares por decisão unânime. Contra Derrick Bronson, já começa a diferença. O cubano foi quedado três vezes, perdeu os dois primeiros rounds e nocauteou aos 3 minutos e 23 segundos do terceiro. Ou seja, se safou já bem próximo da derrota, enquanto Adesanya fez Bronson de gato e sapato ainda no primeiro round. Avançando, contestável ou não, Robert Whittaker venceu o Romero duas vezes, levou a melhora em 50 minutos. Com oito minutos contra Adesanya, o ex-campeão já havia sido nocauteado. Isso depois de levar a knockdown no primeiro round. Sim, pode ser que o Whittaker e o próprio Bronson já estavam desgastados por tantas batalhas, inclusive as com o Romero, mas de toda forma é grande a diferença. Está rolando aí todo um papo de que o Adesanya está com um pequeno furúnculo no braço, e que para curar precisa tomar antibióticos e isso pode atrapalhá-lo. Mas isso foi semana passada, não há confirmação que sequer é um furúnculo. Essa semana a lesão já parecia seca e o campeão disse que não tomou remédio nenhum. E outra, se for mesmo um furúnculo e estiver em estágio de contágio, a própria comissão atlética não vai deixar o cara lutar. Então isso não deve ser um fator. Eu sei que existe um pensamento desejoso grande. Quase todo fã de MMA hardcore que eu conheço está torcendo e muito para o Romero. Mas como analista, eu não posso cair nunca na armadilha do hype, do carisma. Eu tenho que me apegar aos fundamentos. Romero é um raro caso de um cara que consegue ser favorito do público sem falar inglês ou falando muito mal inglês e dizendo que ama os adversários. Porque o carisma do cara é dentro do octógono e é enorme. Ele tem aquele lance de intimidação do homem mais temido do mundo. Uma pequena espécie de fragrância de Mike Tyson. E esse cara está enfrentando um adversário extremamente autoconfiante, arrogante para muitos, provocador e com histórico enorme contra o Brasil. Já ganhou do Anderson Silva, Paulo Borrachinha está no seu caminho e tem uma rivalidade histórica com o Alex Pereira no kickboxing. Peguem essa mostragem. A maioria do público aqui do sexto round, nós, esse pequeno nicho, está apostando ou torcendo para o Yo-Yo Romero. Quando nas bolsas de apostas, mundo afora, a Alessane é favorita numa proporção de quase 3 para 1. Eu não descarto de forma alguma vemos aqui um repeteco de Joseph Benavides versus Davidson Figueiredo. Em que um toca, toca, toca e o outro mais forte nem se mexe, nem toma conhecimento e uma patada desse segundo acerta o alvo e faz o striker mais técnico desmoronar. Mas também sempre repito aqui que o meu palpite nunca, jamais será uma torcida velada e que minha análise certa ou errada se baseia, se ancora em probabilidade. E nesse caso, acho mais provável o striker maior e com volume de jogo bem superior fazer mais ao final de 5 rounds. Do que esse mesmo que em 18 lutas profissionais de MMA, 80 de kickboxing e 6 de boxe só foi nocauteado uma vez e pelo fenômeno Alex Pereira caia num golpe singular de um wrestler que é uma aberração física poderosíssimo e tal, mas do ponto de vista da trocação não traz nada que o Adesanya nunca tenha visto. Não acho necessariamente que com um acúmulo de danos o Romero vai desmoronar feito as torres gêmeas como o Adesanya de forma infeliz colocou. Mas no somatório depois de muito sangue suor e lágrimas numa daquelas lutas que provavelmente os dois terminarão no hospital fazendo aquela célebre foto acho que o nigeriano terá pontuado mais. Por isso meu palpite final vai para Israel Adesanya. Mas claro esses são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista a narrativa que eu criei para analisar esse casamento. O que vocês acham? Romero vai levar? Vai nocautear fácil? Ou dá mesmo o Adesanya? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha ontem rolou rodada dupla falei sobre Peter Ian versus Marlon Moraes lutasso candidata a melhor do ano e também Davidson Figueiredo versus Joseph Benavides 2 vai rolar essa revanche vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.